E aí galera do Manos e Minas, firmeza, eu tô chegando aqui na zona norte da cidade de São Paulo, na Jovem Rural, no Jaçanã. Hoje a gente vai acompanhar um duelo, o duelo de B-Boys, um projeto que acontece aqui ó, no Fábricas de Cultura. O que vai ter hoje aí? O duelo. O duelo. Se liga Manos e Minas, vambora! O duelo de B-Boys, um versus um, uma iniciativa do coletivo Clã, né? Que é a gig que a gente montou aqui na norte, a gente faz o sarau musical do clã, na rua a gente faz o sarau no céu. Então, essa batalha vai acontecer assim, são 16 B-Boys que vêm de vários cantos de São Paulo. Moram em Sumaré, Matão, interior. Eu sou de Perus. E aí a gente veio de Pernambuco pra São Paulo. Pra disputar o primeiro lugar, no caso. Os jurados, assim, pela visão, eles julgam, na verdade, a personalidade do B-Boy. Eu acho que o legal é ser original ali naquele momento. Tem a provocação sem contato físico, aí tem a resposta do outro competidor. E sempre mantendo os fundamentos do break, no caso, que é o que ele falou. É dançando no ritmo da música, fazendo os fundamentos, top rock, footwork. O que você lembra da São Bento, Matão? O Taíde fazia um agito com a galera. Foi quando eu vi a primeira vez o Marcelinho Backspin e o Banks dançando. Agora a gente consegue ter, né, pequenas São Bento espalhadas aí pelas periferias, não só de São Paulo, mas de vários pontos do Brasil. A nossa missão é trazer cultura com seus diversos valores pra região e despertar talentos. Esse ganhador hoje, ele ganha 500 reais em dinheiro, ganha a participação no Manos e Minas. Essa é a final. Jatobá, Radical Suburbanos. Bruno Louco, Perus Feria. Quem vai pro Manos e Minas? Hoje quem tá indo pra final é o Jatobá, que ele é de Bragança Paulista. Trabalho em transportadora, de ajudante. Se eu não dançar, parece que a vida não continua. A dança é a minha vida. O Bruno Louco, que ele veio de Pernambuco e chegou em São Paulo há mais ou menos um mês atrás. O trampo é só break. Break na rua. O semáforo fechou, a gente entra, faz uma apresentação. É, ganha vida sim. Me sustento assim, tá ligado? O maior objetivo é estar unindo o pessoal, né? Usufruir do espaço, ter uma garantia à cultura. Se desligando do mundo lá fora, que tem muita coisa ruim. Aí já vem pra cá fazer alguma coisa. Isso aqui, querendo ou não, foi feito com o imposto que a gente paga. Nada melhor do que a gente tá usufruindo do que é nosso. Virados. Um. Dois. 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 Dois.